Eu quero mostrar pra vocês o meu mapa no criativo aqui no Fortnite O código é 262356920752 PVP só para os dragons, ou seja, se você não apoiar o JTAPDRAGOSP na loja, você não consegue entrar, mano Então, vamos ver se o pessoal tá apoiando, mano, entra aí, véi Se você apertar triângulo antes de iniciar o jogo no meu mapa, vai aparecer ali, ó Apoie um criador Você não precisa nem digitar nada, você só vem aqui, ó Clica em aceitar e meu parceiro Supimpa na margarita, mano Aquele aqui é enquadrado pra começar o jogo, mano E agora vamos mostrar os segredos do mapa JPDRAGON, mano Primeiramente, vai estar... não, pode pegar, pô Vai estar disponível aqui uma série de máquinas com algumas armas pra que você possa pegar E um adendo No meu mapa, ele tem muitas armas Por conta disso, algumas bugam E simplesmente aparecem e desaparecem numa velocidade incrível, mano A mesma velocidade que o Hatch me dá um cheiro na cabeça lá nos Univars, entendeu? Então, assim, é meio complicado essa situação Peraí, isso Gente, tá caindo muda aqui agora Jorge, uma perguntinha Tem as dozes novas? Então, a carga não tem, porque eu não consegui colocar Porque tá muito difícil de deixar ela no baú E a do dragão, mano Eu não faço questão de colocar no meu mapa Porque eu sinceramente vou achar uma porcaria, mano Então, assim, não tem as dozes novas Mas tem o ríblis de caça, mano Tem o ríblis de caça lendário e épica aqui, se você quiser, mano E só tá disponível nessa cabine por algum motivo, mano Você usou o cojota pedrago ali, mano Vou pegar aqui as arminhas padrão, mano Cadê? Aí, aí você vai achar uma mensagem aqui Calma, Hatch, isso aí é pra depois Calma, Hatch, isso aí é pra depois Hatch, não afoba, Hatch Calma, Hatch Isso aí é pra depois Beleza Você pegou seu loot lendário Aqui em cima tem armas azuis, verdes e as curas Eu não coloquei peixe porque é muito apelão E tem granada também Tem explosivo E tem até a lama do infinito ali, caso você queira Esse aqui é o mapa por fora Você pode buildar livremente aqui dentro dessa área Tem musiquinha de fundo pra você curtir E dois jumps aqui do lado de cada uma das cabines Permitindo que você se locomova livremente entre elas Observe Maravilha E por favor Não construam onde era das cabines Porque eu quero mostrar o mapa lisinho Sem builds Ah, ok, ok Mas não importa Agora, vamos descer aqui Eu quero alguém pra vir tirar um x1zinho comigo Mano, só pra gente demonstrar o mapa, né mano Da maneira mais sensata possível, mano Quebra o que ele serve Deixa eu pegar uma arma aqui, então Quanto pro PVP, mano Eu, no caso, gosto demais de usar ele pro PVP, mano Acho bem mais divertido Já tem cara até me atirando ali, mano Que fica até triste, tá ligado De ver uma coisa dessa Oh Ah, é o Baldi que é x1 Só vamos, Baldi Bora Bora É a mesma coisa que eu, né O que que acontece aqui Ah, já dei ali um dano Não sei nem quanto foi, mas dei Ah, droga Eu ia te embossar Ó, que podre, mano E beleza O mapa, ele É verdade O mapa, ele vai até Ali no teto, né mano Meio óbvio que ele vai até ali no teto Ih, esse mapa aqui Não serve só pra PVP, mano Ele, tipo, tem algumas utilidades Tipo, você pode trollar os seus amigos, né Ele se pergunta Tipo, como eu poderia trollar os meus amigos aqui no dentro do Fortnite, mano E eu te respondo essa pergunta, mano É, sim Esse mapa aqui, ele tem hack Também que tem alguém conversando de fundo Deixa eu matar aqui o Lucas Capidão Tem alguém conversando de fundo, mano Vocês tão ouvindo, velho? Minha porta tá fechada Deixa eu ver Esse é o Darks Ou esse é o Cascutinho, mano Acho que era o Cascutinho Mas enfim Dentro desse mapa você consegue Pegar o famoso Hack, né mano No qual o Cascutinho já quer estragar a surpresa Cascutinho desce daí, mano Ele já foi lá pegar Mas é muito afobado, mano Esse maluco Tudo bem Vamos lá mostrar então pra vocês, mano O hack O hack O hack O hack O hack e o Lucas, mano Não peguem o hack Que eu vou demonstrar ele em vocês, velho Que isso? As globais As globais, literalmente Vamos subir aqui, ó Pra você pegar de ponto de referência Aquela mensajinzinha ali, ó Se você está lendo isso Você é um dragão de verdade Você vem aqui E vai apertando esse botão aqui, ó Hack Apertando esse botão Você vai vir aqui em ganhar poderes Passando ganhar poderes Você vai ficar rosa Mas uma dica que eu te dou é Passando perder poderes E passando ganhar poderes de novo Em 25% dos casos Você não fica de cor rosa Mas no caso eu fiquei aqui, mano Construiu aqui, ó Você fica um pouco mais rápido Tá ligado, ó Pelo menos era pra ficar, mano Não me sinto mais rápido não, mano Deixa eu lá pegar de novo, mano Eu acho que me deu uma leve bugada aqui, mano O caso que eu tinha pegado o hack, né, mano? Eu vou lá pegar Pera aí, eu tô tentando Mas só que o podre do hack me jogou longe Ô, hack Que isso, velho Calma aí Cara, me derrubou, mano Aí Ó, não tava nos planos que eu tinha que pegar, mano Mas ele pegou, né? Quebraram Agora eu acho que tô mais rápido, ó Isso, você fica um pouco mais rápido Não é muito É, mas eu não tô, mano Ah, não, tô sim Caraca, velho Ó lá Mas tranquilo Você vai ver aqui que você vai ficar mais rápido E o seu dano também é mudado Então cadê, ó Vem aqui, Lucas E a sua vida também, mano Percebam que eu tô ali com mil de vida E, ó Nessa distância aqui Nessa distância aqui Ah, mano O cara vai atrapalhar mesmo, velho Eu desço, eu desço Eu desço Ó, cada tiro 144, tá vendo, ó Cada tiro, ó Cada tiro, ó Viu? Ai Mas aí, ó Ó, Lucas, fica aí nessa distância, mano Fica aí nessa distância Fica aí nessa distância 64, mano Nessa distância, família Se eu vier daqui Eu acho que eu já dou 200 nele 306, mano E no hatch, então, mano Ó Na picareta, mano É, 80 80 80 Mano Eu dou, mano Que isso, velho Mano, deu 300 em mim Então, assim Você pode descer uma batalha aos seus amigos Para gerar um suzinho livre E, óbvio, mano Não abusa do hack, velho Porque É um pouco otário fazer isso, né, mano Então não abusa do hack, família Ai Ó 440 Esse hack, ele dá vezes 4 danos E quando você mata alguém Você recupera 500 da sua vida, mano Então, por exemplo Acabei de recuperar metade da minha lag Então é praticamente impossível você morrer, mano Caraca, 500? Depois ela ficou só 100 Não, mano Você recupera 500, velho E agora o maluco vai ficar roxo Bora fazer uma batalhinha de hack Peraí, peraí Radax, fica parado Radax, ó O headshot dá esse cara, ó Dá 216 de dano, mano Então é isso, família Usa aí meu mapa, tá, mano? Não esquece de usar o meu código também É bem importante pra mim Esse podre do casco-chunk Que quer me matar, velho Vai tomar 880 na FUS Caraca, 880, mano 880, mano 880, velho Que mais que fez a bichida Ai, tomei ali um pouquinho Caraca, ó lá Tá vendo? Seu amigo não vai nem ter chance, mano Beleza, vou ficando por aqui Muito obrigado de novo, rapaziada Por ter participado aqui do meu vídeo, mano Foi muito especial pra mim Meu Deus É nóis É nóis Valeu Obrigado É nóis Obrigado